Música A gente está revindo dessa situação E se a gente abrir um parêntese do Estatuto Dizendo que a gente vai sim receber nossos agendemias Mesmo contratados, para que a gente possa lutar por eles Porque a gente sabe que os agendemias estão sem representação Estão sem sindicato e eles vão ficar sem forças A gente sabe também que contrato é uma forma Era uma forma da pessoa contratar, do prefeito contratar E contratar quem tinha mais afinidades E agora não pode ser mais assim Tem que ser contratação diante da lei 1350 Que foi sancionada também Vocês conhecem a lei 1350 do dia 5 de outubro de 2006 Que garante essa contratação de forma correta E a gente sabe também que pode ser contratado Essa categoria de agendemias Salvo no caso de estúdios epidêmicos Se tiver tendo estúdios epidêmicos Aqui no município de Macaúas O prefeito não está impossibilitado De fazer uma contratação temporária Para agente de combate às agendemias Porém, a gente sabe que essa prática Tanto aqui como em outros municípios Não acontece contratação só na época de surdo A gente sabe que acontece Todo ano tem contratação de agendemias De quatro em quatro anos A gente vê que tem um grupo de agendemias E não vai permitir mais que seja assim Caso insista nesta prática de contratação O sindicato está disposto De acordo com a voz da categoria de agendemias Da entrada do Ministério Própico Recorrer aos órgãos competentes Para que o prefeito, a gestão municipal É contratação de forma legal Para agendemias E a forma A gente sabe que 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 a